Fala meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Pessoal, eu estou fazendo a montagem desse computador, na verdade uma limpeza, uma limpeza e a troca do botão power, o reparo no botão power, que é esse botão que a gente faz aqui o ligamento do computador, do micro, e aproveitei para fazer esse vídeo para mostrar para vocês, para quem tem dúvida, nós temos aqui uma placa mãe, que as conexões são satas, e eu tenho dois cabos, talvez você possa estar com dúvida, qual desses cabos que eu ligo no HD e qual que eu ligo no drive de DVD-ROM? Bom, eu tenho aqui pessoal, dois cabos, e se você olhar mais a fundo aqui na marcação da placa, vai estar marcado SATA 1 e SATA 2, então o SATA 1, que no meu caso é de baixo para cima, que é esse cabo aqui, ele é ligado aonde? Ele é ligado aqui ó, no HD, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele é ligado aqui ó, dessa forma aqui ó, tá? O SATA 2, ele é ligado aonde? No meu gravador, né? De DVD-ROM, vou mostrar para cá sim, aí, certo? Ele é ligado aqui, deixa eu mostrar novamente, deixa eu botar aqui, ele é ligado aqui, até que eu estou filmando sozinho, tá pessoal? Bom, então o SATA 1, ele é ligado no HD, tá? E o SATA 2 é ligado no gravador de DVD-ROM, tá? Aqui depois é só montar a fonte e ligar os cabos de energia correspondente aí, então para quem tem dúvida, A ligação do cabo SATA, tá? É ligado o 2 no leitor de CD-ROM, o 1 no HD, tá? Isso também se aplica quando as placas mães, ainda mais antigas, né? Vêm com as conexões de DR, então geralmente DE1 é para o HD e DE2 para o gravador de DVD-ROM, valeu? Essa é uma dica rapidinha aí do canal Speedio Informática, valeu? Fui! Tchau, tchau!